Fala meus amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal Minha Nete E no vídeo de hoje a gente está mostrando pra vocês aqui A gente montando o nosso pop aqui Pra gente estar atendendo 3 moradores aqui Vamos estar recebendo o link nosso lá do link 3G Está lá atrás naquelas montanhas lá na torre Que a gente montou Aqui a gente vai estar montando o ponto de repetição Pra estar atendendo aquelas casas lá embaixo Tem 3 moradores ali Que quer a nossa internet Aí a gente vai estar fazendo a montagem aqui do pop Tudo certinho E eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo dessa instalação Não se esquece de acionar e inscrever no canal Pra estar ajudando a gente Valeu? Acompanha o vídeo aí então Bom, aqui a gente está trazendo energia Pelo fio PP mesmo aqui Ele está puxando lá daquela Do mangueirinho lá da casa dele lá Do mangueiro lá A gente vai trazer um 220 até aqui Pra gente estar montando o pop A torre que a gente está recebendo o sinal A nossa torre está montada lá naquela montanha E tem um ponto de repetição que está montado naquela outra Que está mandando o sinal ali pros moradores ali E a gente vai conectar nele Pra mandar aqui Pra gente estar atendendo Uma casa aqui Tem uma aqui embaixo desse mato E a outra ali Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui então A gente fazendo a montagem desse pop aqui E ligando na casa dos clientes ali Os equipamentos estão aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Pra quem assistiu o vídeo anterior aí Já viu eu mostrando o pop Como que foi montado Tudo certinho E no outro vídeo também tem O vídeo da gente montando aquela torre lá Os equipamentos estão aqui ó O pop que a gente vai estar utilizando A Light Bink vai estar recebendo o link E o rádio da Intelbras está usando como AP aqui Agora vamos descer lá Pra pegar o resto dos equipamentos Que a gente vai utilizar aqui Aí na hora que eu voltar Eu já mostro pra vocês A gente montando Recebendo o sinal certinho aqui Valeu Tamo meus amigos Já estamos montando o pop aqui Já colocamos o moerão aqui Tá puxando o fio Já fizemos a tomada aqui no cabo Tá tudo ligado aqui A caixinha daqui ó Com a RB A Light Bink ó E o radinho de AP Que vai estar mandando pras casas lá de baixo Agora a gente vai estar Terminando de ajeitar aqui o pop Eles estão terminando de puxar o fio de energia Lá pra ligar lá embaixo Pra gente fazer a conexão ali Na hora que tiver tudo certinho aqui Eu já mostro pra vocês como que ficou Já mostro pra vocês tudo finalizado aqui Ó o pop tá montado aqui já ó O radinho de AP A Light Bink recebendo sinal O fio de energia já tá aqui Depois a gente vai estar esticando ele Agora eu vou descer lá embaixo Pra tá fazendo a ligação na casa dos clientes lá Aí chegando lá eu mostro pra vocês como que ficou Valeu Tamo junto Já fizemos a instalação aqui da casa da cliente também A outra instalação também a gente já fez Vou mostrar pra vocês depois ó Aqui ó o rádio já tá instalado A turre tá bem ali ó Agora a gente vai na casa do outro cliente aqui atrás da montanha Pra ver se a gente consegue fazer a instalação lá também Valeu Tamo junto Amigos ó essa é a terceira instalação de hoje ó Vamos levar a internet naquela casa ali Colocamos o moirão ali Onde vai ficar que dá avisada pra torre ali ó A torre tá lá Naqueles eucaliptos lá ó Lá em cima Já ligamos aquela casa E uma outra casa Ali na frente Vou subir aqui agora E já vou colocar o rádio lá Enquanto o pessoal já puxa o fio Subindo aqui Vamos lá Aqui Aqui é o lugar Meus amigos ó É assim que a gente faz a nossa instalação Agora a gente só subiu o cano aqui ó Deixa eu colocar aqui o rádio Ó E é isso aí Essa aqui é a instalação da casa Do cliente aqui E aqui atrás aqui ó Tem mais dois Que a gente já fez a instalação A torre tá lá em cima Perda aqueles eucaliptos lá ó Só que a gente já ligou três hoje E é isso aí Vou terminando aqui Na hora que estiver tudo pronto Eu aviso vocês Valeu Tamo junto Não esquece de deixar seu like E inscrever no canal Meus amigos ó A vantagem de fazer a instalação na roça Você bebe água da nina ó Nascendo no chão aqui ó Essa aqui foi a primeira que a gente fez A torre tá lá em cima Ó Essa daqui foi a primeira instalação que a gente fez Ali Na outra casa E uma outra casa lá no fundo É isso aí Vamos amigos O vídeo de hoje foi esse Mais uma instalação nossa aqui Do nosso pop E a ligação na casa dos clientes Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Que tá ajudando a gente Qualquer dúvida Deixe nos comentários aí Que eu vou estar respondendo vocês Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau